Uh! Arrume um bambolê e dance com o Chico Gente, gente, não faz muito amor Let it go Feche os olhos e respire Sentindo o mundo interior Uh! Senta, senta, relaxa, concentra Respira, 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 respira Senta, senta, calma, concentra Espirai, 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 let it go Chão, 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 Chico Let it go, chão, 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 chão Let it go Chão, 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 chão Let it go Pense diferente, flote uma semente de alegria De alegria Mes Sudashancria Ode Sudashancria É Pense diferente, flote uma semente de alegria De alegria Namaskara Yanayama Sudashancria Sudashancria Desc decreta A CIDADE NO BRASIL Música Bate uma semente de alegria De alegria O Juranabashkar Jadayom ayo suda É o Suda Shankria É semente de alegria O Juranabashkar Jadayom ayo suda Todo dia Expira, expira, expira Sentar, sentar, relaxar Expira, expira, expira Expira, expira Let it go Let it go Let it go Let it go Sempre rindo! Se senta! Se senta! Acalma! Concentra! Espere, 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 espere! 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 Espere, espere! Let it go, let it go! Let it go, let it go! Let it, let it! Let it go, let it go! Let it go, let it go, let it go! Let it go, let it go, let it go! Let it go! Back it out! Back it out! Back it out! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah! Não, 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 não 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 Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não